Oi meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje mais um vídeo para o canal e se você não me conhece, me chamo Andressa Taveira e neste canal eu falo sobre cabelo e também faço vlogs. Hoje eu queria muito conversar com vocês sobre isso, muita gente não sabe ainda, é porque não me me segue lá no Instagram porque eu já comentei lá que eu sim fui demitir. Bom, eu vou começar desde o começo, lógico né. Bom gente, em 2014, por aí, 2015, eu acho que eu fiquei... 2014, eu trabalhei em uma perfumaria por um ano. Obrigada, moto. Eu trabalhei em uma perfumaria por um ano. Gente, era muito puxado lá, eu ficava mais de final de semana, né, mas às vezes eles precisavam também que eu ia de semana e eu ficava o dia todo em pé. Gente, as minhas pernas acabaram, acabaram e não era registrado lá. Então, eu precisava de um emprego que fosse registrado e que fosse o meu primeiro registro na carteira. Então, eu não podia perder muito tempo. Isso daí, eu tinha 18 anos, pré-19, se eu não me engano. Acho que era mais ou menos isso. E aí, eu comecei a falar para as pessoas que eu estava procurando um emprego e que eu precisava do primeiro emprego. E fui falando para as pessoas. Uma amiga, na época, ela trabalhava na loja, né. E ela falou assim, olha, eu vou levar seu currículo, mas por enquanto eles não estão precisando, mas eu vou deixar lá como indicação. E pode ser que quando eles precisem, eles chamem você. Falei, não, sem problemas, eu vou continuar procurando, mas leva meu currículo. E aí, ela levou num dia, aí ela me mandou mensagem falando, olha, eu acho que eles vão te ligar. Falei, tá bom. Meus irmãos estavam fazendo um curso, então eu fui lá ver a apresentação deles. E aí, meu telefone tocou e eles falaram assim, olha, vem aqui, você pode vir aqui amanhã fazer uma entrevista? Aí eu falei, não, posso sim. Fui lá, né, fazer essa entrevista, que não era uma entrevista, era mais uma conversa, né, perguntando se eu já tinha trabalhado com o público. E foi, eu fiz a entrevista com a dona e com o dono, né. E ela estava lá também. Aí, beleza. Ele falou, pode começar no outro dia. E aí, eu falei, nossa, gente, eu tinha 20 anos, né, quando eu tive o meu primeiro emprego. Quando eu comecei o meu primeiro emprego. E aí, gente, é aquela realização, né, aquela coisa assim, conseguir o meu primeiro e sonhado tão emprego. Primeiro emprego, primeiro registro. E aí, eu fiquei muito feliz, gente. Eu trabalhava na parte da tarde. E eu ficava lá até a noite. E aí, sem problema, gente, primeiro ano, até o terceiro ano, dentro da empresa, eu fui muito feliz. Uma pessoa muito realizada. Comecei a realizar os meus sonhos, que foi comprar minhas coisas. Meu sonho era comprar um iPhone, na época, né. Já faz uns sete anos atrás. E eu fiquei muito, assim, muito realizada de começar a comprar minhas coisas. Ajudar minha família, comprar meus móveis. Comprei muita coisa que eu sonhava com o meu esforço. E, gente, eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu tenho muita vergonha. Às vezes, não parece, né. Eu gravo vídeo e tal. Mas eu tô dentro do meu quarto, dentro da, vamos dizer assim, né. Da minha bolha, né. Então, não tem ninguém me vendo aqui. Só vocês agora, porque eu tô postando um vídeo. Mas eu tô aqui sozinha. Então, eu tenho aquela liberdade. Eu acho que a maioria das pessoas que gravam vídeos são assim. E na loja, no começo, foi difícil pra mim. Porque era totalmente diferente. Eu saí de perfumaria para roupas. E na perfumaria, eu também era assim. Eu era comunicativa. Eu gosto de aprender. Então, eu me esforçava pra aprender sobre os produtos. Pessoas precisando de indicação pra cabelos. E tudo mais. E eu, nossa, eu amava também trabalhar na perfumaria. E o cansativo era os donos e ficar em pé, né. Então, eu já não tava gostando da situação sair. Como não era registrado, então, era mais fácil sair. E aí, quando eu fui pra loja, era totalmente diferente. Era roupa. E eu não conhecia tecidos. Eu não conhecia como atender o público direito. Então, no começo, foi muito difícil, né. Eu acho que como todo serviço, né. Mas aí, eu fui pegando o jeito, né. Algumas clientes, no começo, falavam que eu era muito, assim, de não sorrir. É, atender mais séria. E aí, eu fui mudando esse meu jeito. Essa cliente, que foi uma cliente, na verdade, né. Que falou isso, que eu não dava risada, que eu não sorria. Eu acho que é assim que fala. E ela falou diretamente pra o meu ex-patrão, né. Então, pensa naquela vontade de nos ganar. Mas, me ajudou. E ele falou assim, não, é aquela que ela tá aprendendo ainda. Eu já falei isso pra ela e tudo mais, né. E eu, tipo assim, né. Uma filha da mãe. Mas aí, depois, essa cliente até começou a não sorrir. E eu tava sorrindo. Então, tipo, mudou os papéis. Mas, enfim. Aí, gente, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Foi bem maravilhoso, assim. Foi bem, assim, tranquilo. É, até acontecer... Começar a acontecer os problemas, né. A gente foi assaltado. Eu e o meu antigo patrão. E aquilo me gerou um trauma. Por quê? Eu já tinha sido... Eu não fui assaltada porque não levaram nada meu. Nesses dois casos, né. Mas eu já tava com trauma. E aí, aconteceu de eu ser assaltado dentro da loja, né. E eu e o meu patrão meio que reagiu. Graças a Deus, os meninos não mexeram comigo. Mas eu fiquei muito traumatizada. Na hora, eu não chorei. Mas depois que eles foram embora, eu comecei a chorar. Porque aliviou, assim, né. Mas eu fiquei com trauma. Então, eu achava que toda hora ia entrar um assaltante. E comecei, né. Ficar com esse trauma, com esse trauma, com esse trauma, com esse trauma, com esse trauma. Gerou uma ansiedade. Gerou trauma em mim. E aí, pras pessoas em volta, você tá com frescura. Ai, você é muito medrosa. Ai, você... Assim, não dá certo. E eu reclamava muito sobre isso. Por quê? Lá no meu antigo serviço, eu comecei a fazer funções que não eram minhas. Na verdade, eu assumi a loja, né. Eu assumi. E não é só eu que falei. Não é só eu que estou falando isso. As clientes também falaram isso. Psicóloga falou isso. Sim, eu comecei a ir em uma psicóloga. Eu comecei a ter ansiedade. Comecei a ter suor excessivo. Preocupação. Dor física. E eu tava muito mal. Muito mal mesmo. Vocês não têm ideia. E quando você tá no problema... Pelo menos eu sou assim. Quando eu tô no problema e quando eu não saio desse problema, eu não descanso. Eu não paro de falar. Eu não descanso a minha mente. Isso é meio cansativo pra quem tá em volta, né. Eu viro uma pessoa meio que chatinha, sabe. E aí eu comecei a reclamar muito que a gente ficava sozinhas, né. Dentro da loja. Eu fazia as funções. No começo, eu virei uma gerente, mas não tinha registrado na carteira. E isso começou a me incomodar. Como outras coisas começaram a me incomodar. E lá onde eu trabalhava, tinha muita gente... Vamos dizer assim, que seja morador de rua, né. Então eu entrava dentro da loja, queria pegar as coisas e a gente assumiu o papel de cuidar da loja. E eu sempre fui uma pessoa, tanto na perfumaria, quanto nessa loja, que eu me dou demais. E não é só em serviço. Em amizade, em namoro. Eu me dou demais, eu sempre quebro a cara. Então eu pegava muito peso, né, das coisas e trazia pra mim. Então eu trazia a responsabilidade que não era minha, eu colocava em cima de mim. Então eu queria abraçar o mundo, ajudar e acabava me lascando. Por quê? As pessoas achavam que eu tava querendo ser mais do que eu era. Então, tipo assim, teve muitas brigas dentro dessa loja. E eu ficava muito mal. Porque eu queria ajudar a loja, queria ajudar o dono. Eu tava sendo dona sem receber e sem ser. E muita gente falava pra mim, ó, você tá querendo ser dona, você tá querendo isso, você tá querendo aquilo. E dava muita confusão, né. Então já fui ajuntando mais isso. E aí, depois desses três anos, que aconteceu praticamente tudo isso. Eu comecei a desejar muito sair do meu serviço. Eu falava isso praticamente todos os dias. Não só pra mim, mas pra algumas pessoas, pra minha família, pra Deus. E, gente... Pra as pessoas, fica meio cansativo. Hoje, eu entendo isso. Que fica muito cansativo. Quando a pessoa reclama, 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 reclama. Só que como eu falei pra vocês, nesse emprego era registrado. Então, qual era meu medo? Sair e perder tudo, né. E perder todos os direitos que eu tinha, tudo que eu tinha, tudo que eu já tinha carregado. Não só coisas boas, mas as coisas ruins. Então, eu ficava pensando assim. Nossa, você passou por tudo isso. Você levou tanto tapa na cara. Você levou tanto soco, tanta rasteira. E agora você vai largar tudo? Largar de bandeja? E eu acho que a maioria dos brasileiros, eles não saem do emprego por causa disso, tá. Se você fizer uma pesquisa, vão falar isso. Gente, eu já carreguei tudo isso. Vou largar agora? Não. Então, o que eu pensava? E também, por eu ser cristã, né. Eu não podia colocar a minha mão, né. Então, eu buscava muita palavra, muita palavra. Quem me segue no Instagram sabe, né, que eu sou cristã. Então, eu buscava muita palavra e Deus não falava. Tipo assim, vou te tirar, pode sair, ou vou fechar a porta, alguma coisa do tipo. E eu buscava muita palavra. Eu fiquei três anos buscando a palavra e Deus não falava nada. E três anos passando o pão que o outro amassou, sabe. Três anos de muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu fui numa médica pra... Por causa das espinhas, né, e tudo mais. E aí, chegando lá, o doutor me passou pra psicóloga. Falei, que? Psicóloga? Não. Não preciso disso. E quando eu cheguei na psicóloga, a psicóloga me deu muitas... Assim... Abriu meus olhos pra muita coisa. Então, eu realmente comecei a parar de fazer tudo que eu fazia. Tudo que eu não ganhava pra fazer, eu parei. E aí que começou o problema. Porque quando você... É... Não faz... Tem alguém que faz, né. Só que... Eu era uma pessoa de me doar muito, como eu já falei aqui pra vocês. Eu era uma pessoa de fazer tudo. Eu era uma pessoa... Assim, de não ficar parada. Muito ativa, muito ativa, muito ativa. As pessoas chegavam na loja e falavam assim... Nossa, Andressa. Como a loja tá diferente, hein. Falei, tá. Deu uma mudadinha, né. Como as pessoas só me viam lá. Viam em caixa. Viam arrumando as coisas e tudo mais. O pessoal achava que eu era dona da loja. E que eu era esposa do meu antigo patrão e tudo mais. Falava, não, gente. Eu só sou funcionária. E aí, muita gente começou a conversar comigo. A minha psicóloga falou... Não, para, Andressa. Para que você tá sobrecarregada. E aí, eu comecei a parar. Eu comecei a respirar. Eu falei... Não, eu não vou fazer mais essas coisas que não é a minha função. E aí, gente. Você vai começando a ficar... Na vista. Porque você não tá fazendo mais nada do que você fazia. E eu era taxada de coisas, gente. Que até hoje, eu não sei o porquê. Você se torna a chata. E é duro você ouvir na sua cara que você é uma pessoa chata. Acho que todo mundo é, né. Todo mundo é. Mas nem todo mundo fala. Você é uma pessoa chata, viu. E as pessoas falavam para mim. Olha, você é chata. Só que eu entendia o porquê eu era chata. Não era porque eu era uma pessoa chata. Eu tenho um pouquinho de chatice. Eu tenho um pouquinho de frescura. Isso eu entendo. Se a minha função era alguma coisa. Eu queria fazer aquela coisa sozinha. Eu era um pouquinho fresquinha, né. E eu me matava para ajudar o dono. E às vezes eu passava até do limite. Comigo e com as pessoas à minha volta também. E as pessoas passavam do limite comigo. Só que assim. Quando você começa a parar de fazer as coisas. Você começa a ficar na vista para ir para a rua. Entendeu? E aí, gente. Eu fiquei três anos buscando a palavra. Três anos querendo sair. Três anos que... Antes, quando eu entrei, eu acordava cedo. Eu me maquiava para trabalhar. Chegava numa disposição, numa alegria, numa felicidade. Eu até perdi a hora de sair do emprego. Várias e várias vezes saía fora do meu horário. E aí, quando deu os três anos de serviço. Que eu não estava aguentando mais. Eu acordava atrasada. Eu ia me arrastando. Chegava lá. Já queria vir embora. Tudo era motivo para me reclamar. Até chegar um dia que eu falei assim. Não, eu vou parar de reclamar. E vou fazer um jeito de sair daqui. Falei, não, eu vou sair daqui. E aí, eu falei, em 2022 eu ia sair, né? Só que aí, o que acontece? Chega na parte também que muitos brasileiros não saem do emprego. Por quê? Porque tem gente que não tem dinheiro guardado. Ou tem muitas contas para pagar. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia sair do meu emprego. Primeiro ponto. Coloquei na minha cabeça, eu vou sair do emprego. Já tinha avisado meus pais. Falei, olha, a qualquer momento. Eu vou sair do meu trabalho. E como meus pais já viram que eu estava muito mal. Que eu não estava aguentando mais trabalhar naquele lugar. Eles falaram, não, tudo bem. Você pode sair do emprego. Só que eu tenho um excesso de responsabilidade. Até a psicóloga falava que eu era muito responsável. E pegava a responsabilidade dos outros para mim. E mesmo, olha, você vai quitar as suas contas. Você vai juntar um dinheiro. E você vai dar um jeito de sair. Só que ainda, mesmo com tudo. Eu não queria dar prejuízo. Dentro do meu serviço. Então, eu fazia as coisas, mas não fazia com tanta vontade como eu fazia antes. Mas não deixava de fazer. E muita gente me falou, para de fazer as coisas. Ou falta, ou dá cano, ou vai para o médico. Ou, sabe? Essas coisas que os funcionários fazem para poder ser mandado embora. Mas eu, eu, Andressa, não conseguia. Não conseguia. Quando eu faltava, era porque eu estava doente. E mesmo assim, descontava. Do meu salário, né? Aconteceu várias coisas. Que ele descontava de mim, mas não descontava das outras funcionárias. Então, isso eu fui ajuntando também. A gente falou para eu fazer coisas que, olha, eu nem vou falar aqui. E eu não consegui. Não consegui. Não consegui ser uma pessoa ruim. Ou uma pessoa que fizesse alguma coisa. Bloqueasse. Ou fizesse alguma coisa. E, sabe? Para prejudicar. Porque depois volta tudo para você. E também não é o meu caráter. Eu falei, não, não vou fazer nada. Eu vou sair tudo certinho com a minha cabeça erguida. Gente, eu estava sofrendo demais. Eu estava muito ruim mesmo. Eu estava muito ruim. Eu cheguei a ponto de querer gritar e fazer uma besteira. Mas Deus, Deus. Deus é tão maravilhoso que Deus trazia palavras que respondiam o que estava acontecendo lá no meu serviço. Teve um dia que Deus mandou uma palavra tão linda que falou sobre dois casos que aconteceu no serviço. E isso foi me dando uma esperança que um dia ele ia me responder sobre a saída. E aí, começaram os borburinhos, né? Olha, vão te demitir. Vão fazer isso. Vão fazer aquilo. E eu comecei a ter esperança. Eu comecei a ter uma felicidade. E eu falei assim, eu coloquei na minha cabeça. Eu vou ficar 2023. Esse ano inteirinho lá. E em dezembro, vou falar que eu não quero mais. Só que, gente, começou o ano. E, assim, em dezembro eu já achei que estava diferente, né? Assim, estava alguma coisa estranha. E aí, em janeiro, quando a gente começou a trabalhar, eu falei assim, vai acontecer ou não vai? E eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais. Eu só falava assim, Deus, eu não estou aguentando mais. Mas me dá força para ficar em 2023. E eu só pensava nisso. Deus, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. E todos os dias eu falava isso para Deus. Eu era até chata com Deus, né? Porque eu ficava toda hora. Eu sei, Senhor, mas eu deixo nas Tuas mãos e ia trabalhar. Ia trabalhar. E eu falei assim, eu não vou fazer nada de errado. Eu não vou fazer nada de ruim. Mas eu quero sair. E eu falo que a oração tem poder, gente. Por quê? Porque eu estava orando demais. E eu estava pedindo muito para Deus me tirar. Muito mesmo. Eu estava orando diariamente. Eu falava, Deus, eu não aguento mais. Me dá força para continuar esse ano. Mas se você quiser me tirar, já me tira logo. E aí, eu fui para a igreja em um dia, em janeiro. Eu fui para a igreja. Se eu não me engano, fui. No domingo, eu fui para a igreja. E eu continuava buscando a palavra. Porque eu não queria por a minha mão. E a gente nunca deve colocar a nossa mão. Nunca. Porque quando a gente coloca a nossa mão, Deus tira dele. Então, a gente não deve nunca colocar a nossa mão. E como foi Deus que abriu ali, Deus que ia fechar. Aí, eu fui em domingo para a igreja, em janeiro. E eu estava buscando muita palavra. Eu falava, Deus, eu quero ficar só esse ano para organizar minhas finanças. E o Senhor, se puder, me tira de lá. E aí, Deus mandou a palavra. Eu estava vendo as minhas lutas, as minhas batalhas. E que Deus estava chegando na minha causa. Aí, eu falei, meu Deus do céu. O Senhor respondeu. Ai, meu Deus. Aí, na segunda-feira, eu fui congregar novamente. Eu fui congregar. Na mesma semana, eu fui congregar. E aí, eu busquei de novo a palavra. Eu falei assim, não. Às vezes, eu entendi errado, né? Foi para outra pessoa, né? E aí, Deus falou de novo. Deus falou que estava vendo as minhas lutas, os meus choros. E que, nessa semana, Deus ia me dar uma vitória. Uma grande vitória. E aí, quando foi na terça, eu fui trabalhar. E aí, o meu patrão me chamou. E o pessoal já estava comentando, né? Ai, vai acontecer isso e isso. Ele vai te mandar embora, blá, 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 blá. E eu só estava esperando aquilo acontecer. Se ia acontecer mesmo, né? Como Deus mandou duas palavras em seguida, confirmando. Eu sabia que ia acontecer em algum momento. Só estava esperando mesmo. E aí, quando foi na terça-feira, né? Eu cheguei no trabalho, tudo. E aí, ele conversou com a menina que trabalhava comigo. Só que ele não ia mandar ela embora. E aí, ele pegou e me chamou. Falou umas coisas lá, né? Que ia fechar a loja. E que ia me mandar embora. E tal. E umas desculpinhas lá que... Enfim, né? E aí, ele pegou e me mandou embora. Na hora, gente. Eu senti um alívio. Eu senti a palavra de Deus. Eu senti as minhas orações. Eu fiquei feliz. E ao mesmo tempo, aquele medinho, né? Olha, agora você perdeu o emprego. Mas, tipo, uma realização, sabe? Uma felicidade. Eu fiquei tão feliz. E aí, eu passei o mês de janeiro fazendo o aviso. E aí, no dia 31, ele assinou os papéis, né? Ele me mandou embora. E eu vou falar pra vocês. É um pânico com uma sensação de felicidade. Eu agradeci tanto a Deus. Eu agradeço até hoje. Hoje já é maio. Eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo. Mas, gente. É uma felicidade. É uma felicidade de estar acabando as suas lutas. Estar acabando o seu sofrimento. Estar acabando esse peso. Eu sentia muito minhas costas pesadas. Eu sentia muito o nervo ciático atacado. Eu sentia muita infelicidade. Eu sentia muita tristeza de estar pisando ali. De estar ali, né? De estar naquela situação. E quando aconteceu, quando eu acordei em fevereiro. E não tinha que ir até resolver as coisas, né? Tudo do desemprego e tudo mais. Mas só de eu saber que eu estava em casa. Que eu não ia precisar mais voltar. Foi uma felicidade. Eu agradeço a Deus todos os dias. Porque depois que eu saí dali, começou a ter vida em mim. A ter felicidade. Eu poder ir e vir. Porque eu não tinha mais vida. Então, eu posso ir aonde que eu quiser. Eu posso voltar. Eu posso ir para a igreja. Eu posso ir num casamento. Eu posso ir numa festa. Então, tipo, eu agradeço a Deus todos os dias. Porque minha vida. Minha vida mudou. De uma tal forma. Tantas coisas que eu sonhei aconteceram já em poucos meses. Desde fevereiro até agora. Já aconteceram tantas coisas que eu sonhei. Tantas coisas que eram minhas metas. Já aconteceram. Então, acho que às vezes a gente fica prolongando aquele sofrimento. Porque a gente acha que... Não sei. Eu muitas vezes me culpo porque eu fui prolongando esse sofrimento. Sabe? Se eu tivesse fechado a minha boca. Orado mais. Buscado mais. Entregado mais. Na mão de Deus. Às vezes teria acontecido antes. Mas não. Deus teve que me dar três anos. Para eu aprender. Que tudo é na vontade dele. E no tempo dele. E passou três anos. Então, eu fiquei seis anos na empresa. E hoje eu me sinto feliz. Hoje. Hoje eu me sinto realizada. E hoje eu estou preparada para passar qualquer coisa. Não se perturbem. Não... Se você tem... Se você está num emprego que dá para subir de cargo. É uma coisa, gente. Vocês têm que se esforçar muito mesmo. Se esforçar para mudar de cargo. Ou estudar. Se tem como subir. Né? De nível. Mas não se matem muito. Porque como eu e uma amiga sempre falamos. A gente é apenas números. E o pior de tudo. É que quanto você for mais dedicada. Mais esforçada. Você não vai valer nada. Tá? Porque eles sempre vão escolher o que não é o esforçado. Gente. É isso que todo mundo não entende. Eu não queria ficar na empresa. Vou deixar claro aqui para vocês. Eu não queria ficar na empresa. Eu queria mesmo sair. Mas eles vão sempre... Sempre... E tem outros casos, tá? De outras amigas minhas. Que eram muito esforçadas no emprego também. E foram mandadas embora. E ficaram com as outras funcionárias. Então, vai depender muito de você. Como você é todos os dias, né? Mas se você é uma pessoa que você fala mesmo. Que você, tipo, coloca a sua opinião. Que você fala se você aceita ou não aceita. Você vai ser mandando embora. Você vai ser a primeira a sair para a rua. Mas, gente. Não fique em um lugar que você vai ser infeliz. Que você não vai estar bem de saúde. Tá? Se esforça por lugares que você vai subir de cargo. E se você quiser ficar ali. Procure algum lugar que te faça feliz. Ou vá trabalhar para si mesmo. Tá? E... E é o que eu estou fazendo, gente. Eu não aceito mais. Não aceitava nesse emprego. Fazer o de gato e sapato. Tá? E eu aprendi ao que eu quero. E o que eu deixo de não querer. Então, se eu não quiser ficar num lugar. Eu não vou ficar. Entendeu? Eu só vou ficar em lugares que me valorizarem. E vocês tem que fazer isso pro resto da vida de vocês. Em qualquer lugar que vocês estejam, tá? Tanto relacionamento. Amizade. E emprego. Só fiquem em lugar que vocês são valorizados. É o mais importante, gente. E a nossa saúde mental e física. Ó. Não tem nem... Não tem nem o que falar, gente. Não tem o que nem falar, não. Mas é isso. Agora eu estou livre. Estou feliz. Vou aonde eu quero. Aonde eu me sinto bem. Com as pessoas que eu me sinto bem. E é isso que vamos fazer pro resto da nossa vida, gente. É isso. Tchau. 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 Tchau.